Música Vai devagar, devagar, devagar Vai devagar, devagar Vietarim, 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 Vietarim Sertarim, Vietarim, Vietarim Pro DJ, pro DJ, pro DJ2F Eu sou a primeira dama Vou tacar beijoca Nos bicho das vacilonas Vou tacar beijoca Nos bicho das vacilonas Vem rebolão, vem rebolão, vem rebolão Vem rebolão, vem rebolão, vem rebolão Vem rebolando de lado, vem rebolando De quatro, novinha, taradinha, tá me deixando Vá Devagar Prud, prud, pro DJ Dois legaliz eu sou primeira-dama outra-cabejoca nos presos Vem rebolando de lado Vem rebolando de quatro, novinha, paradinha Tá me deixando instigado